Eu não vou dar um ano de ver, é, 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 é. Não mandaram, não, 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 não. Não, 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 não fui mandar, porque, ah, lá, tanto, já. Olha, olha, dá um ano de ver, querida, não mandaram passar os fatores e por aí fare um muito diferente. Olha, não, não, não fui, né? para não mandar as perguntas, porque você não pode ainda colocar as perguntas, porque você não pode fazer a carta na casa deles, ... ... ... ...